Vamos a mais um episódio da leitura de Ulisses, do James Joyce. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar, acho que a quinta ou sexta parte do livro Ulisses, né? Eu já me perdi, já nem sei, acho que sexta. O livro que nós estamos lendo neste ano de 2022 para comemorar o centenário dessa obra gigantesca em todos os sentidos. Vou deixar aqui embaixo a divisão de leitura e tudo mais, mas se você já está aqui no sexto vídeo, é porque você já está acompanhando, você já conhece isso muito bem. De todo modo, também vou deixar a playlist aqui dos outros vídeos para você, se perdeu algum, enfim, qualquer coisa nesse sentido. No último vídeo, nós paramos mais ou menos no meio do capítulo 12, o Cíclope, a taverna, 17 horas. Aquele episódio em que Ulisses entra na taverna e tem um fulano lá denominado cidadão e outros homens fazendo comentários bem preconceituosos, xenófobos e tudo mais. E aí o Ulisses, o Bloom, né? O Bloom entra ali e começa a falar, ele começa, acho que também a enfadar um pouco os outros, ele é muito provocado e tal. A gente parou mais ou menos no meio deste capítulo. E agora para começar este, o parágrafo começa da seguinte forma. Dentre o clericato, estavam presentes o reverendíssimo William Delaney, e aí é um parágrafo que tem só siglas praticamente. É o mui reverendo, o reverendo, aí siglas, o mui reverendo, fulano, siglas, o reverendo, o reverendíssimo, reverendos e reverendos e reverendos, um monte deles aqui, certo? Então só para vocês identificarem. Quem está lendo nessa mesma edição aqui, que é do Círculo do Livro, é a página 361, tá? Só para vocês pontuarem. E aí a gente continua nessa situação, provocam Ulisses, insinuando que ele é chifrudo, porque o caso da Molly com o Boylan é público, né? Tem uma parte aqui que ele comenta. A senhora B, que seria a senhora Bloom, né? É a estrela de maior brilho, não é? Fala Jury. A minha mulher? Fala Bloom. Ela cantará, é verdade, creio que também terá bom êxito. Ele é um excelente organizador, excelente. Ele está falando de quem? Do Boylan, que é o quê? O agente da Molly, né? E os dois têm o caso. Aí vem aqui, uhul, chifru. Então assim, todo mundo sabe. Aqui mais uma provocação. Com pena dela, fala o cidadão. Ou de qualquer outra mulher que se casa com um meia a meia. Ele está falando do Bloom e da Molly. Só que ele está falando isso para o Bloom. Aí o que o Bloom fala? Como meia a meia? Quero dizer meia a meia, fala o cidadão. Um sujeito que não é nem peixe, nem carne, nem bacalhau, fala o Jury. É o que eu quero dizer, fala o cidadão. Um camalicão se sabe o que isso é. Está falando do Bloom, que é judeu, né? Ele tem uma etnia limista e sofre preconceito com isso. Outra fala do cidadão, provocativa. Esta é boa, fala o cidadão. Bloom, vem para a Irlanda para encher o país de percevejos. Aí Bloom faz de conta que não ouviu nada e começa a falar com o Jury, contando a ele que não devia se incomodar com aquela coisinha de nada. Até tarará, tarará, tarará. Aí ele finge demência e continua conversando. Aí continua as provocações. A Dutra e seu amante trouxeram os ladrões saxões para cá. E aí a questão está falando da mole. Mesmo que não seja ela, percebam que ficar tocando em assunto de adultério ali na frente do Bloom, sendo que todos sabem da condição dele, é provocação, né? Então, assim, ele o tempo todo é provocado por ser judeu, embora não praticante, tem origem judia, e por ser traído, ser marido traído. Eu marquei várias partes aqui que só reforçam essa ideia. Aí também tem uma parte aqui, só vou citar essa. Então, parece que estão duvidando da sexualidade do Bloom, que é um tema recorrente aqui, porque a gente viu lá naquele episódio da biblioteca, aquele capítulo da biblioteca, que outros ali, né, o Mooligan, nem lembro mais o nome dele, Mooligan, sei lá, aquele grosso, Buck, o Buck, o grosseirão, com o filho do, com o Dedalus, né, o filho do Simon, insinuou, fez insinuações maldosas sobre a sexualidade do Bloom também. Então, percebam que todas as humilhações públicas que uma pessoa pode sofrer, ele sofre por sua origem, por sua relação com a esposa, a sua condição ali na relação, é isso aí, por sua sexualidade. O que mais um homem pode sofrer de vexatório, de humilhante, publicamente? Pouca coisa, além disso. Essas são as mais comuns, né, e essas ofensas são as mais comuns. E aí o capítulo segue assim, sem grandes alterações, é isso, praticamente isso. Aí nós temos o capítulo 13, Nausicaa, as rochas, 20 horas. E Nausicaa, como isso é? O que é Nausicaa? Nausicaa é uma jovem, muito jovem, virgem que está lá numa ilha em que o Odisseu, depois de passar por grandes tormentos no mar, toda vez que ele vai navegar nele, fica indo de ilha em ilha, tentando voltar para Ítaca, e o Poceido sempre dificultando a vida dele, já que o Poceido é o rei dos mares, né, ele furou o olho do filho do Poceido, a gente pode esquecer disso, dentre outras coisas. O Poceido coloca muita dificuldade ali para o Ulisses e seus companheiros, ele fica todo mal ajumbrado, fica todo zoado. Nessa ilha, ele chega nu, totalmente nu, porque passou por tormentos ali, navegando. E aí está essa moça, Nausicaa, ela é filha adolescente do Alcino, em idade de se casar já, né, porque as mocinhas se casavam jovens. Então, assim, eu até escrevi aqui para ficar mais fácil, ó, após sair da ilha de Calypso, onde se eu chegar nu numa ilha em que está Nausicaa, numa adolescente pura que o salva e o leva até o pai. Perceba, a gente está falando de um homem já de meia idade, né, Ulisses, nu, diante de uma mocinha. Isso causa um constrangimento nele, né, uma vergonha, um constrangimento e, às vezes, até outras emoções ali, desejo e tal, né, menina muito jovenzinha, de toda forma é constrangedora. Aí, o que que temos aqui? Aqui nós temos um episódio em que há adolescentes, três adolescentes, três amigas, Sissi, ah, não vou lembrar mais o nome. Então, tem três amigas aqui e tem uma tal de Gerti, que é a que se destaca. Essa Gerti é a Nausicaa, por tudo que acontece aqui. Então, estão lá, irmãs, aí tem criança e tal, adolescentes ali, jovenzinhas, bonitas ali. E aí, estão essas adolescentes ali conversando, brincando e tal. Quem passa por ali, né? Quem está por ali, pelas redondezas, né? Rochas e tudo mais, o episódio chama As Rochas. A gente está aqui numa situação de praia, né, com rochas e tal. E passa por ali o nosso Bloom. Ele é o Odisseu chegando nu à ilha, né? Ele está ali, não chega nu, mas ele passa por ali e ele vê essas moças. E ele se encanta pela Gerti. E aí, tem uma situação que a Gerti se levanta, né? Acho que ela estava ali sentada na areia. Ela se levanta e começa a andar e, em outros parágrafos, assim, sapatos apertados, não, ela era coxa, ó. Ela era coxa, linda e coxa. Aí, no próximo parágrafo, começa assim, O Sr. Bloom olhava para ela no que ia manquejando. Pobre moça. Lá estava, lá estava porque havia deixado de molho e os outros davam aquela disparada. E aqui a gente tem um episódio de fluxo de consciência. Aí, em primeira pessoa, já entendi que alguma coisa estava errada pelo jeito da pinta dela. É o Bloom já pensando. Aí, vai discorrendo, porque aqui a gente tem um longo período de fluxo de consciência. Aí, tem uma parte assim, ele fala, diabinho esquentado apesar de tudo. Não me importaria. Não importaria o quê? Falta dela ser coxa? Tá, não importaria para quê? Perceba o que é a segunda das intenções dele. Curiosidade com uma monja ou uma negra ou uma garota de óculos. Olha só. Ele coloca ali no pacote das exóticas que despertam o interesse sexual uma manca. Então, negra, monja, de óculos. Ah, gente, óculos hoje é uma coisa comum naquela época, talvez não fosse. Mas hoje, óculos não seriam um fator exótico. Os outros, talvez, ainda sim. E aí, ele continua. A mulher, no imaginário masculino, a feiticeira diabólica, né? Então, perceba, ele já chamou ela de diabinho. Por quê? Porque despertou nele uma excitação sexual. Lembrem lá do Odisseu pelado lá na praia. Aí, ele fala. Viram diabinhos quando aquilo lhes chega. Sombria, aparência diabólica. Ele tá achando que toda essa excitação sexual que ele tá sentindo tem a ver com o fato de a menina ser mãe, que é isso, despertar o interesse, e também por estar menstruado, possivelmente menstruado, o efeito da lua, essa coisa de mulher feiticeira, essa coisa de sangrar, essa coisa telúrica, coisa que vem da terra, essa força biológica que seduz os homens e tal, deixa os homens assim, totalmente irresponsáveis pelas suas ações, pelas suas reações físicas. Essa pataquada toda. E aqui, a gente continua no fluxo de consciência. É um trechinho. Calças. E se eu, quando estava... Pergunta. Não. Fiz imperceptivelmente. Desagradável, brutal e precipitado. Beija no escuro e digas nada. Ele tá lembrando de relações sexuais, pelo que eu entendi. Viu coisa alguma em mim. Indaga o quê? Aí, mais adiante. Tenho de cuidar da minha aparência, minha idade. Não deixei ela me ver de perfil. Ainda assim, nunca se sabe. Moças bonitas e homens feios se casam. Olha ele aqui, já construindo um castelo na cabeça dele. Outro trecho. Suponha-se que ele deu dinheiro a ela. Por que não? Tudo um preconceito. Ela vale 10, 15, mais uma libra. Tudo isso por nada. Letra decidida. Perceba, as elucubrações dele. Outro parágrafo. Ó, ele fez. Nela. Ela fez. Feito. Ah, aí a gente pensa, né? O que é isso tudo? A gente imagina. O senhor Blum, com mão cuidadosa, recompunha sua camisa molhada. E aí, o que a gente conclui? Ele teve uma ereção, uma ejaculação, melhor dizer. Já que ele tava todo excitado. Ó, senhor, esse diabinho manco, se referindo a Gert. Diabinho manco, né? Então, a gente tá, ele tá fazendo uma referência ao fato de ela ser manca e isso já despertar um desejo nele, né? Esse exotismo. E diabinho, essa questão, né? De mulher ser sedutora, ser feiticeira, né? Ela que é culpada pelas reações que causa nos homens. É, coitados dos homens. Tem controle nenhum. E aqui ele continua com o fluxo de consciência. E tu, um homem casado com uma moça solteira. É o que elas gostam. Tomar o homem de outra mulher. Ou mesmo falar disso. Percebam. A pobre moça não fez absolutamente nada. Provavelmente nem olhou pra ele. Ele já construiu tudo isso ao imaginário masculino. Sempre culpando a moça ainda. Falando que uma gosta de tomar marido da outra. Essas coisas todas. Ó, senhor, eu estou molhado. O diabo é que era, né? Fazendo referência à situação dele, né? Porque, afinal de contas, ele teve uma ejaculação. Geste pra lá da curva das rochas. Chegará ela. Repara. Repara. Veja. Olhou em volta. Ela farejou pimenta. Queridinha, eu te vi. Eu vi tudo. Senhor, me fez bem apesar de tudo. Fora de forma depois de Kernan e do Dignan. Dignan, acho que era o rapaz, o amigo que tinha morrido, né? Pela manhã. Mas a gente não pode se esquecer que a gente está em um dia só. Então, é um dia na vida de Ulisses. Por este alívio, muito obrigada. Ele agradecendo por esse momento de prazer, de frisão. Aí, mais adiante. Este molhado é muito desagradável. Pegou. Mais adiante, ele pensa assim. Triste porque ela claudica. Claudicar é mancar, né? Então, ele está falando da Gert, pensando sobre ela. Triste porque ela claudica. É claro. Mas, deves esconder que não sentes pena demais. Tiram vantagem. Mais adiante. Cansado, sinto agora. Levanta-me. Ó, espera. Secou-me toda a virilidade. A desgraçadinha. Ou seja, ele havia ejaculado. Já estava molhado, né? Isso incomodando ele. Já estava seco. Seca a virilidade é boa. E o que é, o que tem de interessante aqui é isso. Este capítulo termina com, ó. O senhor Blum, de boca aberta, sua botinha esquerda, aproada deviesse, cabeceava, ressonava. Só por uns poucos. Cucô, cucô, cucô. O relógio do consolo da lareira na casa do cura cucou, onde o cônigo não sei o quê. Aí, depois, repete. Cucô, cucô. Por que eu estou falando isso? Aí termina o capítulo. Porque eu vi, eu li em algum lugar que em, eu não sei se em alguma cultura, não sei. Não sei se era na cultura britânica mesmo. Que este, esse cucô, também significa corno. Então, percebam. É como se o passarinho tinha uma escritão. Corno, corno, corno. Então, é ambíguo isso aqui. Termina assim. E assim termina o capítulo. E assim termina também o nosso trecho de hoje. O próximo trecho, o próximo vídeo, começa no capítulo 14, Gado do Sol, o Hospital às 22 horas. Então, por hoje é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Mas comentem aqui o que vocês estão achando. Se vocês estão gostando, já se acostumaram com a leitura. Vocês viram que cada capítulo é uma realidade totalmente diferente. Com personagens diferentes, né? Tendo quase sempre o Bloom ali em comum. Mas a narrativa é diferente. O tempo é diferente, né? Porque aí já andam as horas. Mas o espaço também é diferente. Tudo diferente. Me digam o que vocês estão achando. Muito obrigada. Beijos e tchau, tchau.